Vem, toma, aqui ó, aqui ó Isso, vai Não, não, não Vem Vamos, girou, vem, vamos Isso aí garoto, vamos, girou Vamos, vamos, girou Isso, garoto, girou, vamos Vai, gira, ó Pra quem vem acompanhando, dá uma olhada no Chico A diferença já, já nadando muito mais fácil Muito melhor Infelizmente a gente não tem balança pra pesar aqui Preciso ver se eu providencio um Mas ele já deve ter perdido aí Uns 3 a 5 quilos brincando Vamos, vamos, vamos Tá muito mais ágil, muito mais rápido Pra nadar agora Vocês estão vendo a facilidade que ele tava, hein Vamos Então é isso aí Já não tá mais agressivo Vem, 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 girou, girou Já não tá mais tão agressivo Aliás, quase zero de agressividade Só outro dia que eu fui dar uma forçadinha Ele só ameaçou, mas Super tranquilo E tá aí, ó Vamos, gira, 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 gira Gira, gira Isso, Chico, aí, ó A vontade que tá de nadar Vamos, vamos, vamos Isso, garoto, vamos Vamos, girou Girou, girou, vamos Isso, Chico, vem Vem, tá vendo Muito, a mobilidade dele Muito mais rápida Ele tá flutuando mais Pra nadar mais fácil Tá trabalhando bem as patas traseiras Isso pra ele A condição dele Pulmonar Cardíaca Fica excelente Muito menos probabilidade De que um desse Tem um ataque cardíaco Tem uma parada respiratória Por quê? Exercício Tá exercitando Outra coisa Tá fortalecendo a musculatura Sem impacto Que é a piscina Girou, vamos Girou Girou Isso Tudo isso Só traz benefícios ao cão E logicamente Pra gente também Que tá treinando ele Pro dono Vamos, girou Vem, Chico Vem, Chico Girou, girou Aí, ó Já aprendeu a girar Isso Vamos, vamos, vamos Isso E ainda ele sai daqui Aí a gente põe ele pra esteira Vocês vão acompanhar também Isso aí Bem-vindo ao nosso mundo Bem-vindo ao mundo Catadeiros Caras Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aqui, ó Vem, aqui, ó Vem Isso Aí, garotão Aí Muito bem Muito bem Aí, chacoalha Isso Muito bem Chacoalha Vamos Vai Chico Ei Senta Isso Muito bem Isso Muito bem Chico Deita Aê Muito bem Isso aí De pé Vamos Alto Senta Aí, garoto Junto Alto Deita Isso Vamos Deita Isso, garoto Muito bem Aê Vamos Junto Isso aí Faz um treininho Faz um treininho Com ele Agora faz esse treininho Faz aí, ó Pra vocês verem Um minutinho, ó Dá uma voltinha Pra ele andar do lado Não sei o resto Tem Aí faz um Senta Alto Senta Isso Junto Alto Deita Chico Deita Aí, garoto Aê Chico Volta Vamos Isso Muito bem Isso Junto E aí Vamos pra esteira Devagar Isso Oh Devagar Oh Isso Sonic Não Vai Vem Junto Vem Chico Junto Ó Junto Alto Senta Isso Fim Chico Fim Senta Deita De pé Senta Vem Tudo Dentro Vem Vem Junto Vamo Ai Tira Ai Girou Vem Ai Vai Vamos Vamos Calma Calma Ai Tomei a exagerar Vem Seu Chico Agora vai ser bom Chico na esteira Que não gosta de cão E seu chocolate Vamos ver se eu vou ter que tirar o Chico Vamos ver se eu tenho que tirar o Chico Ou Vão conseguir pôr É Isso É Eu acho que Chico já fez pôr na esquerda Pra variar Eu acho que a paz vai reinar um pouquinho aqui Acho que a gente tá conseguindo Fazer um bom trabalho sim Porque Isso Tem Chico Muito menos chocolate Se tiveram qualquer reação Chico o máximo que fez foi olhar Pra quem Viu a chegada do Chico Viu a chegada do seu Chocolate Poderoso Agora chocolate É Dois pães Totalmente distintos do que chegava É Muito mais fácil de lidar E Do lado do outro Que se eu falasse isso Lá no início Eu ganharia o dinheirinho com aposta Eu tenho certeza que muita gente ia apostar Eu não conseguiria Por um do lado do outro na esteira Detalhe Não é um do lado do outro na esteira Um do lado do outro na esteira Calma Quieto os dois Tão pro lado Eu poder Ó Eu poder Ó Aqui Ó Eu poder Ó Esse negócio não gosta muito não Mas eu poder É isso aqui ó Ó Ó O chocolate É essa calma do chocolate É essa calma do chocolate Seu Seu Chico É Realmente é O trabalho que a gente faz Tenta fazer Bem diferenciado Já visto que já até psicólogos Vêm aqui e aprendem um pouquinho Sobre psicologia Vale muito a pena Até quem Gostaria de saber um pouquinho Psicologia Camina Tá aí o nosso curso Na bio Instagram Tá o nosso link Acessa lá Faz o nosso curso E realmente vocês vão aprender um pouquinho Psicologia Camina Parte comportamental E parte adestramento Toda a parte de metodologia Cultiva Metodologia Forçamento Como se faz Pra que serve Qual o fundamento Tudo isso Fechou? Acessa lá Entra no YouTube Deixa seu like Se inscreve no canal E faz o curso Vai ser um divisor de águas Na sua vida Bem-vindo ao sul Tem dia Onde está o curso E aí Não tem Acessa lá É E a E aí Não aguarde não, você vai perder 15 minutos. João! Toca nele. Fica a mão. Senta! Isso. Volta lá. Chega mais perto. Deita! Deita! Isso. Deita! 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 Taca! 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 Vai treiná! Não! não ou não na barriga dele que vai virar o 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 não não Não! Isso! Isso aí, muito bom. Olha lá, Lucas. Aparece e toca também. Não? Os dois? Os dois tocando. Não! Isso! Não! Sem a bausa, né? Fica da puta. Isso aí, muito bem. Isso aí. Vem! Já tô aqui mesmo, né? Vem! João! Sobe aqui! Vai! Vai! Sobe! Vamos! Sobe! Vai! Isso! Aí! Fica! Muito bem! Isso! Isso aí! Fica! 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 Muito bem! Fica! Isso! Vem! Desce! Up! Junta! Alto! Muito bem. Yo! Chuto! E aí? Isso aí, velho. Out! Out! V! Vem. Aqui. Out. Fica. Não sabe? Vem. Chico. Vem. Out. Céu. Fica. Isso parece um saco.